Bate aqui na mão do tio, bate aí Fechou? Estão certinho lá pro vídeo Hey little friends, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje temos vídeo especial Perdiu a dinheiro velho Gostou? Miguel, toca aí Vida, quase foi Obrigado Mocinha Toca na mão do tio Nada Mocinha Bate na mão do tio Bate É você É você É minha filha É você Estou te dando Obrigada Toca aí Mocinha Tá pra ela Tá, mano, muito obrigada Aqui, vamos ver esse aqui Onde pegou o bagulho Não, pode jogar lá Pegou aqui, galera Olha aqui, ó Aqui Olha que lindo Galera, onde tá esse aqui, ó Chadeirinho Uma estrelinha Tá, porque... Nessa A base Onde tá Mocinha A base E aí galera, tava na quininha aqui ó, só passou o vento só e derrubou.